Dizem que há dois lados na lua cheia Dizem que há dois lados na lua cheia Mas ninguém vê o lado preto Mas só vem o lado prata Dizem que há dois lados na lua cheia E dizem que há dois lados na lua cheia E ninguém vê o lado preto Mas só vem o lado prata Sem saber que o sol é o dono da luz da lua cheia O sol segue tendendo uma longa jornada Calor, força e poder tocam a face amada Revelando a beleza maior que é aqui Criatura mais engaciada Nunca vi lua cheia, lua cheia, lua cheia Revelando a paixão para os seres daqui Sentimento mais lindo que eu nunca vi E se há dois lados na lua cheia 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 E ninguém vê o lado preto Mas só vem o lado prata É que um lado da lua é preto e o outro amarelo Um lado da lua é preto e o outro amarelo Às vezes laranja mais fácil sempre amarelo Às vezes laranja mais fácil sempre amarelo Às vezes laranja mais fácil sempre amarelo Bem-vindo